E aí, o bagulho é o seguinte, o Young Geek começa, o Augusto Oliveira que tá no toque dos beats, dá um salve aí, Augusto. Salve. É nóis, pô. Young Geek vai começar, Young Geek tá na voz, quem quer batalha boa, manda foguinho no chat, manda sangue no chat, que eu tô lendo aqui, certo? Tô com a banhada do geral. E aí, e aí, Augusto, pode soltar, parceiro. É bate e volta, 30 segundos, como é que funciona? 30 segundos, cachorro, 30 segundos. É isso. E aí, Augusto, a gente vai dar uma forma, hein? Aí. Na área da leste, o bagulho é a trincheira, só sobrevive quem manda as verdadeiras. Na área da leste, o bagulho é a trincheira, só sobrevive quem manda as verdadeiras. Hoje eu tô verdadeiro, eu vou matar o light. Com certeza sempre pane, na verdade não é light. Você vai virar o light, é pra mim, porque você só vê anime, seu otaku, pedido, hoje eu acabo com você. Até porque o Young Geek vai se estarem, essa porra aqui não é lazer. Sabe que na batalha, com certeza, meu tio, eu tô pronto com fights, que eu tô racionais. Até porque eu sigo dar o bote usando o cabelo da light, você não vai entender. Sabe que agora você tá de viagem fruta, eu tô batendo no light, eu tô ficando louco ou estou a miragem. Sabe que eu vou te batendo, até porque você é menininho. Na batalha, com certeza, eu vou te tirar do meu caminho. Com certeza, na batalha, chama a sua panela, não aguenta sozinho. É nóis. Eita, que isso light, falou que você não aguenta sozinho, tem que chamar a panela. Falou que você mandou o link no grupo da família pra todo mundo votar em você. É verdade essas ideias, parceiro? Na moral, 30 segundos pra você responder o parceiro Young. E aí, DJ Augusto Oliveira, solta aquela brava pra nós, pelo amor de Deus. Ai, ai, ai. E aí, mano. Ai. Lace. Já. Ai. Suave aí. Ah. Vem. Ah, ah, ah. Você falou de Light e a Gami, logo você e o Gui, logo você falou isso no free. Eu não esperava essa rima clichê de você, eu já escutei isso de outros MC. Eu posso até ser o Light e a Gami, seu cuzão, só que você não entende que você não tá pronto pra essa guerra. Eu sou Light e a Gami, até você descobrir que eu sou o Kira, você já tá sete palmos da terra. Então fica quieto, você não atacou, só usou o suporte. Isso não foi legal, eu não sei, tô entendendo você. Eu acho que isso aí é frustração, porque ficou fora do estadual, pô. Isso que é foda, mano. Você tá ligado, falou de panela. Isso daí não foi legal. Mas sabe qual que é a fita, mano? Que eu chego mandando freestyle nessa instrumental. Você fala até de panela, então tudo bem. Mas sabe que eu mando o verso aqui no improvisado. Logo você tá falando de panela, meu mano. Você ficou chorando pro Salvador uma semana quando você perdeu roubado. Eita porra. Aí, família. Os caras tá logo jogando na cara. Todas as situações aí da vida real, tá ligado? Os caras tá jogando na cara mesmo e é poucas. E aí, Augusto. Quando você soltar essa enquete, tu tá ligado que o bagulho ia ficar louco. A enquete já tá no ar. Tá aí, certo? O número 1 para a Light MC, que foi o que terminou. O número 2 para a Young, que foi o que começou do jeito que tá aí. Vocês vão votar no chat. Bota o número 1 ou o número 2, certo? Um minuto de votação. Votação encerrada pelo primeiro round. Quem ganhou por 90% a 10% foi Light MC, certo? E aí, Light? Tu que terminou, tu que começa, cachorro. Tá ligado? Lembra das deas que ele falou, né? Falou que o civil dá o bote usando seu caminhão, parceiro. Vai deixar essas deas aí, mano? E aí, Augusto. Fala pra nós. Light faz aquele flow que é envolvente pros cria que tá aqui presente. Mano, matando o Young que hoje foi até indelinquente. Você falou até de anime, mano. Só que agora você tá regredindo. Falou de anime? Então pode pá. Então anime quem tá assistindo. O bagulho tá doido, vem comigo no sapato que você comigo não vai arrumar nada. Pois o Light é o mais brabo quando o quesito vai fazer um clozinho de trap nessa improvisada. Sabe o que é foda? Que bagulho doido, mano. O que agora eu faço na resposta? Falou de civil? Mano, você olhou no espelho, tá ligado? E civil? Um bosta. Só que você é fraco, mano. Faço trocadilho. Eu não troco tiro, eu só troco punchline. Mano, esse é o Young que infelizmente não vai aguentar no freestyle. Ixi. Anime a plateia, pelo amor de Deus, meu mano. E aí, tu tem 30 segundos pra animar a plateia, cê entendeu? E aí, Augusto Oliveira. Solta aquele beat, brabão. Solta. Brabão. Ai, ai, ai. O beat é pesado. O beat é pesado. Esse tatel estadual, tá falando que pra essa pita eu reino que fica mal. Mas tá suave, cê não é o meu algóis. Tem problema eu não ia. Jéssiquinha, traz pra nós aí. Cê é muito otário. Sabe que agora, mano, eu tenho sede. Eu chorei pro Salvador, mas ganhei dele na aldeia. O chefe de mil contos grudado na minha parede. Tio. Aí, cê quer me doar. Cê tá tirando na batalha, com certeza eu vou falar. Não adianta falar de regional e estadual, porque não foi o lugar que cê nunca chegou lá. Aí, sem maldade, cê quer jogar na minha cara. Mas cê tem até pouca caminhada. Não é questão de ter mais que você. Mas vai se fuder, eu vou falar uma parada. Você tá falando até de anime, sem maldade de camarada. Eu vou resolver. Até porque, meu truto, eu sou da batalha. E eu tenho muita vivência pra eu poder aprender. Passou a visão, passou a visão criada, moral. Falou do cheque de mil contos na parede. Falou que é uma ação Salvador. Teve um ataque pessoal e tudo mais. Eu tava botado no Discord falando sozinho. Mas não tem problema. A votação já tá aberta, Augusto Oliveira? Tá aberta. Cês vão votar aí. Número 1, pra quem gostou das rimas do Light, que começou. Número 2, pra as rimas do Young, que terminou. Por um voto, o bagulho deu o terceiro round, certo, família? Ai, meu Deus do céu. Vamos que vamos. Pode ir pra... Yeah. Vem, mano. Light tá acabando contigo, tá ligado? Passa aqui o seu trem, vai. Um real pra cada um. Sabe, né, mano, que cê é vacilão? Eu não posso pagar o valor real, mas pago com dívida de gratidão. Você é, João. Sabe que na batalha, com certeza, meu truto, eu vou buscando a paz. Até porque eu pago com amor e sorriso. Não com valores reais, nem bem materiais. Isso que o mundo se prende e fica foda. Cê tá ligado que ganha dinheiro e gasta com ele e até virou moda. Mas, mano, eu não disse que cê nunca vai chegar, meu mano. Você se fudeu. Pra você poder falar do meu sonho, eu nunca vou que desmerecer o seu. Ah, você não liga pra bem material? Mano, para. Se você não liga pra bem material, por que você pegou o cheque e jogou na cara? Porra, isso aqui é foda, tá ligado? Vagabundo, cê caiu em contradição. Você não é cria. Ah, jogou na cara. Enfim, a hipocrisia. Ah, cala sua boca, meu mano. E, mano, agora você é escroto. Sabe por que eu joguei na cara? Por que todo mundo acha que eu fiz sucesso na sombra dos outros? Mas, só que eu tenho caminhada. E que agora você não contorna. Eu tenho caminhada. E preciso jogar isso na cara da melhor forma. Ah, tá ligado, mano? Por isso que agora você já é interno. Engraçado que cê falou que ia trazer o nacional. Era Jessiquinha. Não tá correndo nem com a sua própria perna. Pô, isso aqui é foda, menor. Que agora você já se pode. Falou que você tem caminhada. Seu errada passa o maior do que você mesmo pode. A Bic agora na batalha truta cê é um Zemané. Sabe por que eu acredito que a Jessiquinha vai trazer? Porque todo mundo desacredita por ela ser mulher. Aí fruta. Isso tá errado. Sem maldade, camarada, no WhatsApp. Cê tem que respeitar a Jessiquinha porque ela tem mais 10 anos de rap. Mas eu nem falei isso, mano. Para de cinismo. Você tá ligado que eu nem falei isso. Você que apelou para um vitimismo. Mas sabe qual que é a fita, irmão? Tá ligado? Essa que é a parada. Yongia até era brabo. Mas caiu com o Light MC hoje e não arrumou nada. Arrumei muita coisa. Tudo mais um pouco, camarada. Eu vou ter que falar. Eu não me vitimizei. Só uma parada que eu visitar. Sabe, né, mano? Eu fico com a Ana agora. Agora na batalha você para. Até porque representa SP. Quando falaram dela, a geral virou a cara. Ai! Isso é louco. Aí, sem maldade. Papo de visão. O pessoal tá desmerecendo a Jessiquinha aí. Porque ela foi pro estadual. Eu não tô entendendo nada, tio. Mas tem que aceitar a decisão aí. Que o bagulho já tá decidido. Se você quer ver ela no nacional, você vota. Se não, você não vota. E é poucas, mano. Tá ligado? O bagulho é esse. A votação tá na tela. Número 1 para quem gostou das rimas de Light. Número 2 para quem gostou das rimas de Yongia. Família, foi a cirradice. Por causa de um voto. Yongia tá na próxima fase, certo? Aí, Light. Satisfação total. Vamos pra caralho. Vamos pra caralho. Tá legal. Essa é a nossa. Os brabo. Os pirais estão. Tamo junto, cachorro. É nóis, cachorro. É nóis, família. Tamo junto. Tchau. 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 Tchau.